A doutora Sandra Elizabeth Besoldi, de 46 anos, é a primeira médica estrangeira selecionada pelo programa Mais Médicos a começar a atender em Novo Hamburgo. No dia 2 de outubro, ela começou a prestar expediente na unidade de saúde da família Getúlio Vargas. Na unidade construída para atender cerca de 12 mil pessoas da vila Getúlio Vargas e arredores, a profissional conheceu os colegas com quem agora passa a dividir o ambiente de trabalho e falou das expectativas de atender a comunidade do bairro Canudes. É uma população de, eu acho, mais de 60 mil habitantes, né, mas não é o único posto de saúde esse aqui da Getúlio Vargas. Tem outros postos de saúde. A abrangência desse posto de saúde é para três equipes de saúde da família, o que equivale a quase 12 mil pessoas. Eu estou aqui para conformar a segunda equipe, já tem aqui outra equipe quase conformada, faltaria só um médico mais para cobrir essa área da abrangência. Eu acho que 4 mil pessoas que vão estar comigo, embaixo da minha responsabilidade, é muita pessoa, né, mas a predisposição para trabalhar e a equipe que eu sei que eu estou tendo comigo aqui, vamos dar certo para chegar lá. Eu acho que a população tem, eu não conheço ainda, eu quero sair para conhecer o território e aí então eu acho que depois vamos ver como chegar lá e poder dar solução para eles, né. não, o que respeita ao que nós podemos fazer aqui no posto de saúde como equipe da saúde, né. Eu sei que é o primeiro dia, mas qual é a maior dificuldade que a senhora acha que vai encontrar aqui na comunidade? Não, eu acho que vai ter complicações, vai ter, quem sabe, eu acho que a acessibilidade ao posto de saúde, estar aqui de manhã e de tarde na atenção, eu acho que isso vai ajudar muito, né. Também que a população conheça que aqui tem um médico, que aqui tem uma equipe e que também saibam que aqui vai ter uma primeira entrada ao sistema de saúde. Então, isso, quem sabe, é um trabalho dos agentes sanitários e do trabalho da equipe inteira, né. E eu acho que vão ter que trabalhar muito, né. A senhora disse que deixou familiares lá, filho, como é que vai fazer para matar a saudade? Eles vão vir me visitar, eu também, como não fica muito longe da minha casa, fica aqui uns 500 quilômetros, mais ou menos, da fronteira, então, na possibilidade de que eu pudesse ir no fim de semana, eu irei e ou eles virão até aqui a me visitar, né, mas nas férias, né. Eles estão estudando, assim, que vão vir para cá. O secretário de Saúde de Novo Hamburgo, Luiz Carlos Bolzan, destacou que, além da doutora Sandra, mais dois médicos estão sendo aguardados para os próximos dias em Novo Hamburgo. Nós, quando aderimos ao programa Mais Médicos, foram abertas 29 vagas para Novo Hamburgo, tá. A doutora Sandra é apenas a primeira dessas até 29 vagas que nós poderíamos preencher ao longo de todo o programa. O programa não se encerra de uma única vez, ele tem etapas diferentes, portanto, a gente já cumpriu a primeira etapa, agora estão chegando médicos no Brasil da segunda etapa, né, e assim sucessivamente virão outras etapas. À medida que outros médicos formados fora do Brasil ou formados do Brasil escolham o nosso município, eles estarão cumprindo um processo de formação até se apresentarem no mesmo processo pelo qual passou a doutora Sandra. Já temos outros dois médicos aqui no nosso município que estão aguardando o registro do Conselho Regional de Medicina para eles poderem atuar. Enquanto eles não tiverem o registro, eles não poderão começar a atuar como a doutora Sandra está começando hoje, né. Mas a gente entende que é questão de dias, uma semana ou duas, talvez, eles já tenham o registro liberado também e possam estar sendo disponibilizados à nossa população. No total serão 29 a todos, então? É, esse é o número máximo que nós temos até este momento aberto pelo programa, porque é um número que o próprio sistema do Ministério da Saúde abre. Ele, quando a gente adere ao programa, ele lê o quantitativo de médicos que nós temos, a necessidade e a possibilidade que nós teríamos de ter conforme a capacidade instalada física que nós temos e ele mesmo abre esse número automaticamente. Portanto, o número 29 não foi escolhido por nós, não foi apresentado por nós, foi do próprio sistema do Ministério. E esperamos atingir esse número, mas mesmo que nós atinjamos os 29, mesmo que cheguemos a 8, ou 10, ou 12, cada médico a mais que nós temos é uma população maior que a gente pode atender no nosso município. E esse é o nosso objetivo, ampliar o acesso da população ao serviço médico na atenção básica em saúde. Obrigado. 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 Obrigado.